E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês três produtos da Google que eu comprei nessa Black Friday que saíram muito barato. Primeiramente eu quero mostrar para vocês quanto que saiu cada um desses produtos e depois eu vou falar particularmente de cada um deles para vocês. Começando com o Google Next Mini que está com 40% de desconto, de R$249 eu paguei R$149. Depois o Google Next que está com 53% de desconto, de R$849 por R$399, só que esse aqui eu ainda consegui utilizar um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição para vocês também, que eu ganhei mais R$40 de desconto. Ele de R$849 saiu por R$359, ou seja, 57% de desconto. E o terceiro é o Chromecast com o Google TV e normalmente é vendido por R$449, ele está saindo por R$367,50 que é um preço bem legal para esse stick que é super completo. E o cupom de desconto de R$40 que eu utilizei no Google Next Mini pode ser utilizado para qualquer produto do site desde que a sua compra fique pelo menos R$399, que é o valor mínimo. Se você comprar, por exemplo, um Chromecast que dá um pouquinho menos, você pode adicionar um pendrive, alguma outra coisa para você ter mais esses R$40 de desconto, beleza? E se você quiser eu vou deixar esse cupom juntamente com os links de compra na descrição do vídeo para você aproveitar essas promoções da Black Friday e tem muitos outros produtos que também estão em promoção que vocês podem dar uma olhada. E o primeiro produto que eu quero mostrar para vocês é o Chromecast com o Google TV que na minha opinião é o melhor stick com o Google TV e um dos melhores sticks que nós temos disponível pois ele tem um processador super potente, tem resolução 4K a 60 frames por segundo conta com as principais tecnologias de vídeo como HDR10, HDR10 Plus e Dolby Vision que é o melhor HDR dinâmico que existe também conta com as principais tecnologias de áudio como Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos que também é o melhor sistema de som espacial. E por ser um dispositivo fabricado pelo Google ele sempre recebe as atualizações do Android recentemente ele recebeu a atualização do Android 12 que é o mais recente que existe. Ele já vem com a interface do Google TV que na minha opinião é uma das melhores interfaces que temos no momento e uma das coisas que eu mais gosto dessa interface é o sistema de classificações e te permite classificar os filmes e as séries que você assiste dessa forma ele vai entendendo o seu gosto e vai te recomendando conteúdos cada vez mais relevantes. E ele te permite criar um perfil para cada pessoa da sua casa dessa forma você pode organizar a sua interface da forma que você quiser e ainda receber as recomendações de forma personalizada. E como ele possui sistema Google TV certificado ele também é compatível com praticamente todos os serviços streaming e dá para você reproduzir tudo até na resolução máxima 4K e todos esses aplicativos podem ser baixados diretamente da Play Store e vão receber todas as atualizações. E ele conta com um controle remoto super compacto e completo também que é um controle via Bluetooth que você não precisa ficar apontando para a TV para ele funcionar e ele tem também a função infravermelho para você conseguir controlar a sua TV. Você consegue ligar e desligar a sua TV, consegue aumentar e diminuir o volume, consegue mudar as entradas da HDMI e dar multi também. Então você pode aposentar o controle da sua TV e utilizar somente esse controle, é bem bacana. E é um aparelho super simples de usar, você conecta na porta HDMI da sua TV, conecta a fonte de energia e você já consegue utilizar. É bem simples e fácil e esse aqui é um dos melhores sticks que nós temos disponível no momento e comprar ele com desconto é bem bacana, né? E os dois próximos produtos que eu quero mostrar para vocês são da linha Next do Google que são caixas de som inteligente que já vem com o Google Assistente que são concorrentes direto dos dispositivos Echo com Alexa. E com eles dá para você controlar os seus dispositivos de casa inteligente que sejam compatíveis com o Google Assistente, como ligar lâmpadas, ar-condicionado, LEDs e muito mais. E o legal é que como eles utilizam o Google Assistente, se você tiver uma TV, TV Box ou TV chique que tenha Android TV ou Google TV, você consegue dar o comando de voz e controlar esses dispositivos. Dá por exemplo para você pedir para assistir um filme ou uma série na Netflix ou no Disney Plus e ele vai reproduzir diretamente lá na sua TV. E eu ainda vou trazer o review completo desses dois aparelhos aqui no canal para te mostrar mais possibilidades, mas eu não poderia deixar de mostrar eles agora justamente que eles estão com preço muito top na Black Friday. E além de controlar esses dispositivos através do comando de voz você tem alguns comandos físicos também que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, você dá um toque aqui, ele vai pausar alguma música que estiver tocando se ela estiver falando alguma coisa e você apertar aqui, ela para de falar também é como se fosse um pause ou stop. Se você apertar aqui, dessa parte, ele vai diminuindo o volume se você apertar do outro lado, ele vai aumentando o volume. Beleza? Na parte de trás também, você tem uma chavinha física que se você apertar ele vai... O microfone está desativado. Ele desativa o microfone, se você voltar... O microfone está ligado novamente. Ela liga o microfone. Essa outra aqui é a mesma coisa. Se eu apertar aqui, ela vai pausar. Vocês podem ver que pisca a luz. Se eu apertar aqui, diminui o volume. Se eu apertar de cá, ele aumenta o volume. E também tem a chavinha. Vou apertar para vocês verem. O microfone está desativado. Se eu apertar de novo... O microfone está ligado novamente. Beleza? Então é praticamente os mesmos comandos que você tem aqui você tem na Mini também. E a principal diferença entre essas duas caixas aqui além do óbvio, que essa aqui é bem menor e mais leve e essa aqui ela é bem mais pesada, né? Um pouquinho maior também. E ela conta com uma potência de som maior e ela conta com um grave um pouco mais encorpado também. Se você for utilizar no seu quarto, num escritório, numa sala pequena, o Google Next Mini vai te atender super bem. Agora, se você for uma pessoa que gosta de ouvir músicas muito alto, com mais graves, né? Com uma potência maior, pode dar uma festa para mais pessoas. Eu acho que vale a pena você pegar a Google Next Mini. Ainda mais agora que ela está com desconto super especial, né? Está com quase 60% de desconto. Eu mesmo ia comprar só a Google Next Mini para eu experimentar e depois, futuramente, eu iria comprar essa se eu gostasse. Mas, quando eu olhei lá no site, eu vi uma caixa de R$ 849 saindo por R$ 359 e eu não resisti, acabei comprando as duas porque está valendo muito a pena. E agora vamos testar dois comandos de voz aqui para vocês verem como que funciona. Primeiro eu vou fechar o microfone dessa. O microfone está desativado. Vou dar o comando para essa aqui. Ok, Google. Google, que horas vai ser o jogo do Brasil na Copa do Mundo? O Brasil vai jogar contra a Sérvia na quinta-feira às 4 horas da tarde. Vou fechar aqui. O microfone está desativado. Vamos fazer outro teste agora. Vou colocar a tela da minha TV aqui para mostrar para vocês. Ok, Google. Assistir Agente Oculto na Netflix. Claro. Agente Oculto na Netflix. Reproduzindo em Xiaomi Stick 4K. Ok, Google. Fechar Netflix. E agora eu vou fazer um teste da qualidade de som. Primeiro eu vou começar na Google Next Mini. Eu vou pedir para trocar uma música sem direitos autorais. Ok, Google. Reproduzir músicas no Copyright Sounds. Claro. Confira a estação no Copyright Songs do YouTube Music. E agora vamos conferir o som da Google Next, que tem um som um pouco mais potente. Ok, Google. Tocar músicas no Copyright Songs. Tudo bem. Confira a estação no Copyright Songs do YouTube Music. E fiquem ligados no canal que eu ainda vou trazer o review completo desses dois aparelhos. e me digam aí o que vocês acharam desses três produtos que eu mostrei para vocês. E para quem quiser adquirir qualquer um deles, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo, juntamente com aquele cupom de desconto. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.